A gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia, porque a gente vem com as notícias da metrópole de Campinas. O que poderia ser mais uma cena cotidiana de Descartes se transforma em um gesto de solidariedade que leva comida à mesa de 70 mil pessoas aqui em Campinas. A repórter Luana Galiza foi acompanhar um dia de trabalho no ISA, o Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação, ONG, que distribuiu em 2022 2.620 toneladas de alimentos para pessoas carentes. O prato do brasileiro está cada vez mais vazio e o país voltou a fazer parte do mapa da fome após oito anos. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania Alimentar e Nutricional, mais de 125 milhões de brasileiros não fazem as três refeições diárias e 33 milhões passam fome. Do lado oposto, a favor do combate à fome, foi criado dentro da SEASA, na cidade de Campinas, o ISA, Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação, que surgiu em 1984 através de um ato solidário de um permissionário e hoje se transformou em uma ONG que luta contra os desperdícios, aproveitando os excedentes da comercialização de hortifrutis. É uma referência nacional onde ele recebe as doações dos permissionários da SEASA Campinas, ocorre a seleção, higienização e a distribuição para as pessoas em vulnerabilidade social, combate à fome. No ano 2022, atendeu mais de 800 mil pessoas, uma média mensal de 70 mil. Em contrapartida, a SEASA Campinas repassa mais de 100 mil reais mensalmente. Em 2022, repassou mais de 1 milhão e 200 mil reais. No mundo, são desperdiçadas toneladas de alimentos todos os dias. Segundo a ONU, 17% desses alimentos vão parar no lixo, desde a colheita, a chegada à sua residência ou a outros serviços alimentares. Revertendo esses casos, o ISA arrecada mensalmente 350 toneladas de verduras e legumes, que sobram por não manter um padrão comercial e que possivelmente iriam ser descartados nos aterros. Esses alimentos são recolhidos e depois passam por uma seleção de controle de qualidade, higienização e depois são separados para distribuição nos bairros da cidade. Tendo em média 70 mil pessoas assistidas por ano. A questão do ISA não é uma doação de um alimento, mas a garantia de um direito. E quando nós falamos de segurança alimentar, nós falamos de um acesso à alimentação de forma permanente, que conceda quantidade, qualidade, sem comprometer outras questões do dia a dia, da própria existência dessa pessoa, sem o comprometimento de outros direitos. Então, hoje, o ISA, todas as pessoas atendidas passam por um cadastro socioeconômico, existe um atendimento com assistente social, nós temos critérios, as instituições atendidas, pacientes que são encaminhados e semanalmente eles recebem frutas, verduras e legumes para complementar essa alimentação, para contribuir. O ISA tem cinco frentes de trabalho, a primeira são famílias, então nós temos 30 pontos de distribuição, atendendo mais ou menos cerca de 2.500 pessoas. Então, uma média de 900 famílias atendidas semanalmente. Temos as instituições assistenciais, cerca de 75 instituições, atendendo mais de 20 mil pessoas. Temos os atendimentos emergenciais, que são encaminhados da rede hospitalar, então nós temos também uma média de 50 pessoas atendidas semanalmente. Temos as doações esporádicas. Então, somando tudo isso, nós temos mais de 70 mil pessoas atendidas mensalmente pelo ISA. Segundo a rede Pensam, só quatro entre dez famílias conseguem acesso pleno à alimentação. E depois da piora da situação econômica do país, por causa da pandemia Covid-19, muitas famílias se viram sem dinheiro para as compras de supermercado e começaram a sobreviver à base de doações. O CDHU San Martim é um dos nove bairros atendidos pelo intermédio da ONG. No ano de 2022, foram distribuídas 2.620 toneladas de alimentos pelo ISA. Durante a pandemia também teve um direcionamento maior, uma vez que os comércios estavam fechados, que teve toda essa questão também econômica. Mas falando referente à alimentação e às famílias, nós precisamos entender que a pandemia gerou outras coisas, como o desemprego, como a privação de renda, teve um aumento muito da alimentação. Então, as famílias precisaram recorrer. Quando a gente fala de segurança alimentar, lembra que não pode comprometer outras coisas. Então, ainda que tenha renda, com a perda de um emprego, com a redução de um salário, acaba comprometendo na questão da alimentação. Então, o ISA vem buscando essa garantia de fornecer, a partir do cadastro, do critério socioeconômico, do abatimento de despesas mensais. Então, sim, teve uma procura muito grande, porque teve uma mudança em toda a nossa sociedade. É muito importante, pois nós que estamos desempregadas, e vale muito a pena, sabe? Faz falta quando a gente não pode vir. Muito importante para nós. Eu faço parte do ISA um ano e seis meses. É uma importância muito grande na renda da minha família, porque meu marido agora está desempregado. Então, querendo ou não, ajuda muito. E eu também estou parada no momento. E ajuda muito, porque as coisas estão muito caras. E ajuda bastante. No mercado está bem caro mesmo. É até difícil de comprar. Elas gostam de mexerica, né, filha? Mexerica, gostam de batata frita, bastante coisa. E eles comem de tudo, assim. Já acostumou, né? Já tem um tempo, né? No Brasil, 63% das famílias chefiadas por mulheres estão em situação de insegurança alimentar e financeira. Maria Goretti dos Santos conta com a ação de solidariedade do ISA para enfrentar essas dificuldades. Gente, isso é muito importante. É uma ajuda muito abençoada. Faz seis anos que eu fiz o meu cadastro, né, que foi com o Eric. E, graças a Deus, a gente tem essa ajuda. Porque a gente depende muito de ajuda dos planos do governo, de quem possa ajudar a gente, né? Por exemplo, eu fiquei viúva, né? Então, as minhas ajudas de custo são essas ajudas. Se não fosse essa ajuda aqui do ISA, como seria a sua situação? Nossa, seria muito difícil, né? Porque a gente não tem uma verba para ter uma fruta, né? Para ter um alimento todos os dias na casa da gente, né? É difícil, né? Para mim, que não consigo emprego por causa de idade, essas coisas. É muito difícil e eu não sei nem como expressar, né? A necessidade da gente de ter isso daqui. É muito importante, sim. Não sei como seria, não. Porque é muito difícil, né? A alimentação no Brasil hoje é um direito. E ela precisa ser garantida. Então, a importância de você entender isso, direcionar essa doação, o que seja, né? Para o ISA, quando a gente fala de comida, de frutas, verduras, legumes, até outros itens que podem complementar, né? Contribuir para a renda, é de extrema importância. Então, agradeço a todos os permissionários da SEASA Campinas, que sem eles também não seria possível a entrega desses outros frutos. Hoje, eles são os nossos presidentes, né? São os permissionários que gerenciam o ISA, que doam para o ISA a parceria com a SEASA Campinas, uma vez que também segurança alimentar é abastecimento, né? Está desde a produção, dá abastecimento ao acesso. Então, essa união entre SEASA Campinas e ISA, a SOCEASA, que representa os permissionários, ele é um casamento perfeito, né? Por estar próximo e fazer possível a garantia desse direito a todas essas famílias. O que é o ISA? 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 famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Parabéns a nossa repórter Luana Galiza. Olha só, a Academia Campinense de Letras completa 67 anos neste mês de maio e comemora com novos projetos e rejuvenescimento. No centro de Campinas, uma edificação imponente de arquitetura antiga, no estilo grego-romano, se destaca. É a Academia Campinense de Letras que vem avançando no tempo e chega aos 67 anos revigorada. Nós estamos projetando a Academia para ter uma repercussão estadual e até nacional perante o Brasil todo. Por quê? Porque nós temos acadêmicos de alta qualificação literária, nós temos uma sede que não perde para nenhuma Academia do Brasil e vamos ainda embelezá-la muito mais. Um projeto que marca esta nova fase da Academia é o Como Nasce um Livro. A proposta tem um perfil inclusivo e envolve cerca de 400 estudantes. Nós estamos realizando aí, envolvendo com a FUMEC, uma editora de americana, um trabalho como o Como Nasce um Livro, ensinando as crianças a começar a pensar, a escrever, a redigir o livro da vida deles. Por isso, nós vamos possibilitar o surgimento de novos talentos, de novos escritores e talvez um gurizinho desse, um chazito desse, vamos usar nosso termo lá do Paraná, será o futuro presidente da Academia, talvez um grande escritor. De acordo com o presidente, a meta é intensificar cada vez mais a descentralização, além de abrir as portas da Academia para a comunidade. Em todas as sessões da Academia, nós trazemos 60, 80 alunos das escolas municipais da periferia. Eles vêm aqui, eles ficam deslumbrados na sessão, eles escutam com muita emoção as músicas, as palestras. E eles levam de presente para suas residências uma sacola com quatro volumes de livros. Outro ponto forte do aniversário de 67 anos da Academia foi a inauguração da nova biblioteca, que fez uma homenagem ao jornalista Rubem Costa. Olha, bem da verdade, não havia mesmo a biblioteca aqui, nós tínhamos alguns livros, mas foi uma tarefa de muitas mãos. Eu, obviamente, capitaniei isso juntamente com o Sérgio Castanho, apenas que ele não está aqui. Ele é o diretor de biblioteca na diretoria atual. Mas eu sempre ficava muito preocupada pelo fato de nós estarmos numa academia de letras e não termos a nossa biblioteca, porque os livros ficavam agasalhados em um sindicato próximo aqui dos ferroviários da Mogiana, mas de difícil acesso e as pessoas que vinham buscar alguma coisa não iriam lá. E os livros estavam, de certa forma, deteriorando. O sonho de mais de quatro décadas foi realizado em menos de 20 dias, como conta Ana Maria. Então, em passe de mágica, eu olhei para esse armário que está aqui no fundo, enorme, lindíssimo, de estilo muito nobre, e falei, por que não colocar para lá? Fizemos a medição, ele caberia aqui. Então, foi de ontem para hoje, realmente. A Biblioteca da Academia recebeu um presente muito especial nesta data festiva. Este mês, nós recebemos uma doação de toda a biblioteca do grande jornalista de Campinas, Rubem Costa, que era nosso acadêmico e foi nosso presidente de honra também. Situada na entrada da academia, a biblioteca conta com mais de 10 mil volumes, entre livros, revistas e periódicos, que podem ser consultados no local. Então, veio para cá, até nos emocionou muito, e no último aniversário, agora em que a academia fez seu 67º aniversário, nós fizemos a inauguração dessa biblioteca com a placa ali, que chama Biblioteca da Academia Campinense de Letras, Rubem Costa. E os filhos dele, descerraram a placa. Então, foi um momento, assim, bastante significativo, bastante honroso, bastante nobre, e atendendo o propósito da própria academia, por ser de letras. Nós estamos aqui num templo de letras, né? Ana Maria reafirma que esse aniversário de 67 anos é um marco histórico para a Academia Campinense de Letras. É um marco para esse aniversário, né, de 67 anos da academia, pela qual eu tenho uma grande estima. Meio dia, mais 36 minutos. A Prefeitura lançou o Saúde Digital SUS Campinas para teleconsultas. Confira. O projeto Saúde Digital SUS, serviço de teleatendimento a pacientes dos centros de saúde, oferece 100 teleconsultas por semana nessa primeira etapa em 16 unidades de atenção básica do município. Em Barão Geraldo, Joaquim Egídio, DIC3, Aeroporto 31 de Março, Carlos Gomes, Rosim, Bassolli, Aurélia, San Diego, São Marcos, Boa Vista, Costa e Silva, Nova América, Capivari e Centro. Nós estamos aí ampliando o atendimento de pacientes de baixa gravidade que procuram centro de saúde para 16 centros de saúde. Nós estamos implantando a teleinterconsulta, que é uma opinião que os especialistas dão para os médicos das unidades básicas, para todas as unidades básicas, com capacidade até de 500 interconsultas por semana. E estamos iniciando um projeto piloto amanhã, lá no Mário Gatinho, para atendimento de crianças de baixo risco, com atendimento digital também. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, acredita que o programa será importante para que o cidadão tenha mais agilidade no atendimento. Eu acho que hoje essa plataforma que a prefeitura está divulgando, que vai permitir o que ele está chamando de implantação da saúde digital, é um avanço, é uma inovação. A gente espera com isso que isso vá facilitar, agilizar o atendimento da população, tanto nas unidades básicas de saúde, também como também na rede Mário Gatinho, e com isso garantir que o cidadão possa ser atendido com maior agilidade. Obviamente, o que a gente espera na ponta é que esse atendimento seja efetivo, que isso ajude a resolver o problema de saúde da população. E a gente já vê a iniciativa privada, planos de saúde, ofertando serviços de telemedicina ou telesaúde, e a gente vê o poder público também seguindo por esse caminho, é importante. Por isso, a Câmara veio acompanhar esse anúncio. A gente, obviamente, parabeniza a administração municipal, tanto a Secretaria Municipal de Saúde, quanto a rede Mário Gatinho, pelo esforço que vem sendo desenvolvido. E o futuro é sendo trazido para hoje também na área da saúde, com a tecnologia. O vereador Rodrigo da Farmadique destaca a importância do papel do legislativo com a saúde pública. Mas nossa preocupação como legislativo, justamente, é acompanhar isso, de que forma que vai ser implantada, se vai ter recursos humanos, recursos financeiros para que seja implantado. Se vai dar certo, esse é o papel nosso como legislativo. Nós cobramos para que isso fosse implementado, mas também nós vamos fiscalizar essa execução. Até por conta de que, por exemplo, nas unidades básicas, nós precisamos que todas as equipes tenham os médicos para fazer o atendimento das equipes, e esse atendimento numa eventualidade que o paciente não tenha o agendamento. Não podemos substituir o médico da unidade básica por telemedicina. Isso é para complementar o atendimento da população. E eu acho isso uma importante iniciativa que vai melhorar a saúde pública do município de Campinas, e nós, lá no legislativo, estaremos fiscalizando a execução desse projeto. A previsão é aumentar para 400 teleconsultas por semana, no segundo semestre, em todos os centros de saúde de Campinas. É um programa de Secretaria de Saúde, que, obviamente, a parte de urgência e emergência que compõe a rede Mário Gat, está toda envolvida. Então, é um programa que nós, como estávamos explicando, fazemos projetos iniciais, piloto. À medida que eles forem evoluindo, a gente for tendo resultado, a gente vai ampliando. Então, a gente quer começar no Mário Gat, que é o lugar mais estruturado. Depois, nós passaremos para o Ouro Verde, para as UPAs, no segundo momento. Então, a ideia é que a gente expanda esse projeto para todas as unidades de saúde de Campinas. A preocupação da gente agora é o seguinte. A gente começou um projeto de atenção, de teleatendimento e de telemedicina, na atenção básica, no atendimento que é agendado. Agora, a gente quer levar isso para o atendimento de urgência e emergência. A rede Mário Gat hoje é uma rede de atendimento de urgência e emergência. Então, a gente quer desenvolver essa ferramenta digital também para o atendimento de urgência e emergência, a princípio, na baixa complexidade. A gente vai ver o atendimento de urgência e emergência.